Não aguento mais comer frango! Oi, gurias! Tudo bem? Ó, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as coisas que eu ando fazendo pra minha dieta. Vamos de atualizações da dieta. Vim falar pra vocês como está sendo essa primeira semana aí que eu fiz de dieta, de dieta pra ganho de massa muscular. Algumas coisas, muitas coisas mudaram, então eu fui na Nutri, peguei a dieta lá direitinho. Agora eu sei o que eu posso comer, fizemos os cálculos, tudo. Sei quanto que eu tenho de gordura, que hoje é que eu chorei! Mas confesso que eu achei que tinha menos gordura, mas enfim, né? Vamos lá. E aí, semana passada eu fiz a avaliação física pra saber como é que tava meu corpo, minha taxa de gordura. E eu descobri que essa aqui, ó, 27% é minha taxa de gordura. Porém, o meu professor me explicou assim, ó, que como a maior parte da gordura do meu corpo, ela tá localizada na perna, na parte glúteo e femoral, né? Não tenho muita perna, muita gordura na região da barriga, tá tudo certo! Porque a gordura da barriga, gente, é preocupante, tá? Então, se tu tem as pernas finas, mas a barriga é grande, aí que tá o problema, entendeu? Até vou botar o áudio aqui, ó, da minha nutricionista Suzana. Que essa gordura na região mais glúteo-femoral, que é ali, bumbum, coxas, quadril, é aquela gordura que ela não faz tão mal pra saúde, entende? Agora, se tu tivesse aquela gordura do abdômen estendido pra frente e as pernas finas, aí sim, tu teria que te preocupar com essa gordura. Me explicando sobre isso que eu fiquei mais tranquila depois que ela me falou, porque eu achei que eu tinha, sei lá, devia ter uns 20, 18% de gordura, e eu tenho 27, que é muita coisa. Mas como eu descobri que não é uma gordura, assim, tão prejudicial, que tem gente que tem tendência a acumular gorduras mais em uns lugares do que outros. Como eu faço bastante exercício de LPF, faço abdominal, é uma região que eu trabalho muito a barriga, então, graças a Deus, não é um lugar que eu acumulo, hoje em dia, muita gordura. Mas é mais na bunda e nas pernas. Então, essa meia bunda grande e redondinha que eu tenho, que eu adoro, é o quê? É gordura, não é músculo. Mas vamos substituir essa gordura pelo músculo rapidinho. E aí, o que eu tô podendo comer nessa fase? Eu vou tomar um cafezinho, porque eu fiz um cafezinho. Não é um cafezinho cinematográfico, é um café de verdade, e tá bom, e eu vou tomar. O que eu tava falando mesmo? O que eu tô podendo comer? Então, guria, pra ganhar massa muscular é muito fácil. Você vai fazer academia, comer muito frango e tomar o whey protein. E pronto, é só isso. A nutricionista me ensinou e também fez um cálculo comigo sobre quanto que a gente tem que comer pra certos e certos objetivos. Por exemplo, quem quer emagrecer? É 2 gramas de proteína por quilo, 2 gramas de carboidrato por quilo e 1 grama de gordura por quilo. Por exemplo, se tu tem 60 quilos, tu tem que comer 120 gramas de proteína, 120 gramas de carboidrato e 60 gramas de gordura. É bem fácil de calcular, depois tu sabe a regrinha lá. Pra quem quer ganhar massa muscular, crescer, ganhar peso, como é o meu caso, mas como eu quero secar e também ganhar massa muscular ao mesmo tempo, é diferente, porque eu tenho que perder um pouco dessa gordura antes. Mas aí eu vou explicar pra vocês depois. Mas pra quem quer crescer, ganhar massa muscular, é mais ou menos a mesma coisa de proteína e de gordura, nisso tu não mexe, continua 2 gramas por quilo de proteína e 1 grama por quilo de gordura, tá? Mas aí vai mexendo os carboidratos. No carboidrato, quem quer emagrecer, tem que comer 2 gramas. Quem quer ganhar peso, ganhar massa muscular, são 4 gramas. É ao contrário, né? Tipo assim, quem tem 60 quilos, ao invés de comer 120 gramas de carbo, come 240 gramas, o que é bastante coisa, eu sei. E eu tô tendo dificuldade em comer bastante, tá sendo muito louco assim, porque antes eu comeria, sei lá, uma pizza inteira sozinha, dois hambúrgueres sozinha. Agora eu tenho que fazer o café da manhã, almoço, daí um lanche de tarde, ali pelas 5, mais um lanche e depois jantar. 5 refeições por dia eu tô fazendo. É bastante coisa. E aí eu sei que tu, guria, que não tá fazendo dieta, que tu não tá comendo saudável, nesse momento tu pensa, nossa, tá reclamando de ter que comer 5 refeições, era tudo que eu queria. Mas comer 5 refeições, comer bastante, de porcaria, é fácil. Bater 2 mil calorias de comida não saudável. Cara, é muito fácil, porque tu vai ali comer uma porção de batata frita com bacon e queijo, já deu as 2 mil calorias, entendeu? Agora, de comida saudável, porque tem muita fibra, e é uma comida que te dá saciedade. Então tu come ali o arroz integral, a massa integral, come frango, come salada, tem muita fibra, te dá saciedade absurda. Então tu não fica com fome, demora pra ficar com fome, tu fica saciada por mais tempo. Então, comer bastante de comida saudável não é uma coisa tão simples, assim, que é um pouquinho de esforço, na verdade. Eu tô reclamando de comer bastante, eu tô tendo vergonha na minha cara. Eu não aguento mais comer frango. Eu não aguento mais comer frango. O meu objetivo em um ano, mais ou menos, é ganhar entre 8 e 10 quilos de massa muscular. Eu sei que é muita coisa, 8 e 10 quilos, mas eu olhei, tá? O professor me mostrou fotos, a minha nutricionista também me mostrou, de corpos com mais ou menos esse percentual, né, de massa muscular, de entre 15% de gordura, de gordura corporal. Tipo, era o shape que eu queria. Eu olhava e pensava, é assim que eu quero, é esse músculo aí que eu quero, é essa bunda aí que eu quero, me dá aqui que onde que compra, que eu vou passar o cartão. E aí, é mais ou menos esse o meu objetivo. Mas claro que eu ainda tenho aí, né, um ano pela frente pra conquistar meu objetivo. Não é, gente, tá? Quando tu se propõe a fazer uma coisa assim, querer mudar o teu corpo, né, é como construir uma casa. É um tijolinho de cada vez, né? Primeiro tu tem que fazer as fundações, aí depois tu constrói ali o chão, aí depois as paredes, aí depois o teto, né? É uma etapa, é uma construção. E construir o corpo também é mais ou menos isso aí. Tanto no sentido do emagrecimento, quanto na construção da massa muscular, são coisas que a gente vai fazendo por etapas e pensando a longo prazo. Não dá pra te começar a querer fazer uma dieta achando que tu vai acordar na semana que vem e já a gracinha de barbosa, filha, porque não vai, tá? Eu estipulei aqui oito semanas pra mim ter uma diferença, porque eu quero encerrar 2021 e ver uma diferença no meu corpo, assim. Eu gravei, eu filmei, eu mostrei aqui pra vocês. Esse aí é do dia que eu comecei, meu corpo tava assim. E daqui a sete semanas, eu quero vir aqui mostrar pra vocês uma diferença já. Claro que daqui a um ano, eu vou tá muito, muito melhor, né? Mas é sobre evolução, sabe? A vida é sobre tu tá evoluindo, assim. Semana que vem, tu tem que tá melhor do que tu tava essa semana. Na outra semana, daqui 15 dias, tu tem que tá melhor do que tu tava, vai tá na semana que vem. E assim sucessivamente, sempre, sempre, sempre evoluindo e melhorando. Só não pode estacionar, não pode procrastinar. Tem que sempre evoluir. E aí, pra bater essas calorias aí que eu tô precisando comer, eu tô usando o aplicativo MyFitness. E eu confesso pra vocês que eu tava fazendo tudo errado. Eu não me atentei, aí a minha nutricionista, Suzana, ela tem que me explicar que tem diferença lá no aplicativo e vocês se atentem a isso, do arroz cru e do arroz cozido, do feijão cru e do feijão cozido. Então, quando eu tava botando lá no aplicativo, eu percebia que tava dando fácil, assim, de bater os macros, né? E eu colocava lá e não via... Olha o passarinho. Não percebia se era arroz cozido ou se era arroz cru. E no final, dá muita diferença, tá? Então, o arroz cru, ele tem, tipo assim, 100 gramas de arroz cru e 100 gramas de arroz cozido, tem muita diferença de um pro outro. O arroz cru, ele tem muitas mais calorias na porção do que o cozido, porque daí tem a água, tem tudo mais, né? E dá um volume muito maior porque não pesa tanto. Então, quando vocês forem colocar os alimentos lá no aplicativo, no Fat Secret ou no MyFitness, né? Nesses aplicativos de calcular calorias, se atentem se o alimento que vocês estão botando ali é cozido ou é cru, tá? Porque não dá diferença na hora de contar os macros, aí tu não vai ter resultado. Porque pra ganhar massa muscular tem que ser um negócio bem esquematizadinho, assim. Tem que saber o que tu tá comendo. Entendeu isso? Vocês devem ver as pessoas que fazem academia, que treinam, que querem ganhar massa muscular comendo ovo, batata doce e frango, né? Isso. Mas, gente, eu não conseguiria viver só comendo isso. Então, eu como de tudo. Tudo que eu tenho vontade, eu como. Nem tudo, né? Que tem umas coisas que eu queria poder comer e não tô podendo. Mas, enfim. É sobre isso. Uma dica bem legal aí pra quem tá fazendo dieta é fazer substituições, assim. Tipo assim, ah, eu tô com vontade de comer um bolo. Faz um bolo saudável. Uma receitinha, um bolo de cenoura, um bolo de banana, um bolo de chocolate. Eu ensinei todos esses que eu tô falando, eu ensinei aqui no canal. E aí, tu vai calculando ali os nutrientes e tu consegue comer a coisa que tu tá com vontade de comer, mas sem estragar muito tua dieta e sem ultrapassar os macros. Às vezes, até, tu comendo coisas que nem são saudáveis, mas tu não ultrapassando as calorias, ainda tu consegue resultados, tá? Não digo que é a forma mais saudável de fazer as coisas, mas também é possível. Tem gente que come totalmente errado, mas dentro das quantidades certinhas ali de macronutrientes que precisa, sem passar as calorias, e elas têm resultados. Claro que não vai ser um resultado saudável, mas vai ser um resultado. Tem gente que consegue resultado com esteroides anabolizantes, com remédios, com várias outras coisas aqui que eu não conheço, não posso falar sobre, eu sei que não são saudáveis, mas também consegue resultado, né? A gente aqui no canal quer buscar resultados de uma forma saudável, então a gente vai fazendo essas substituições. Então é isso, Guilherme, se tu quer emagrecer, tu sabe que tu pode comer mais ou menos essas calorias que eu falei, né? Pensa sempre, anota aí, tá? Duas gramas de carboidrato, duas gramas de proteína e uma grama de gordura pra emagrecer. E tu vai jogando no aplicativo, tu sabe mais ou menos que tu quer comer. Ah, quando eu falo duas gramas de proteína, vai dar ali na calculadora que tu tem, digamos, cinquenta quilos. Ah, vai dar cem gramas. Não é cem gramas de galinha que tu tem que comer, né? Cem gramas de frango, cem gramas de carne moída, tá, guria? Tipo assim, um bife de cem gramas de frango tem mais ou menos vinte gramas de proteína. Então pra te bater cem gramas, tu teria que comer meio quilo de frango. Mas aí, claro, né? Que daí tu vai comer o frango, vai comer o ovo, vai tomar um leite, um iogurte, outras outras coisas assim. E aí, no fim de tudo isso, bate a proteína que tu precisa. Não quer dizer que tu tem que comer uma galinha inteira. Então é isso. Espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Se tu gostou, não esquece de avaliar clicando no gostei e de se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau! Tchau!